Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal Quem não me conhece, meu nome é Vanessa, né? Faço vídeos aqui de tudo um pouquinho Inclusive, vlogs aqui no meu sítio Mas hoje eu vou trazer um vídeo diferente, né? Que é maquiagem Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu não entendo nada de maquiagem Tipo, eu sou uma adolescente muito diferente que não sei me maquiar Inclusive, não tenho maquiagem, aquelas maquiagens aí que muitos adolescentes usam No máximo, eu tenho só essa sombra, que é o que eu vou utilizar, né? Essa sombra, ainda mais sem pincel, porque eu não tenho um pincel Essa base que eu ganhei de presente, inclusive essa aqui também ganhei, tá? Já é terceira mão Isso depende de mim, eu não compraria nunca E finalmente uma coisa que eu comprei, né? Esse nível Os pequenos cílios são muito pequenos, então é uma coisa assim que eu quero usar, né? Pra dar uma melhorada nos meus cílios Essa esponjinha aqui, que tá toda ruída, da minha sobrinha, né, Vitória? Você lembra que você fez isso? Ela acabou, estraba a minha esponjinha Não vou eu com o dente não, tá? Ela saiu beliscando aqui e acabou estragando Esse pó aqui, que tem uma eternidade Eu tava, acho que eu tava no nono ano, quando eu comprei esse pó E hoje eu já terminei no ensino médico Que a esponjinha tá se desmanchando, sem nem abrir Não tô nem usando mais ele, porque a esponjinha tá coisada Mas vou usar também Essa é a graça do vídeo, né? Eu tentar fazer uma maquiagem que eu não sei Vou usar também esse batom aqui Que é o único que eu tenho, né? Na verdade tem um vermelho, só que o vermelho é bem ruim É seco Parece que vai arrancar minha boca quando eu vou passar Mas é isso, vamos lá, eu não sei fazer aquelas maquiagens aqui Que o pessoal faz hoje em dia Eu ainda sou daquele tempo que passa maquiagem só nessa parte Ainda mais com o dedo, porque eu não tenho muito em seu E deve ter gente aí pensando Mas por que essa menina não compra maquiagem? Gente, eu mal saio Então eu comprar com meu dinheiro Pra mim seria um desperdício com meu dinheiro Se você me der, tudo bem, eu vou aceitar, vou ficar feliz Mas se for da minha parte, do meu dinheiro Eu penso, ah, tem tanta coisa que eu poderia comprar pra mim Vou comprar uma coisa que eu não vou usar tanto, né? Porque eu mal saio de casa Tipo, festa, é uma coisa raríssima, eu ir Então, não vejo muita necessidade Mas aqui tá a minha sombra E xp cheio de grude Olha, minha sombra é bacana Acho que sou eu também, mas enfim E eu gosto muito do dourado Esse dourado brilhinhozinho aqui Será que isso aqui é dourado? É dourado, né? Que isso aqui, essa cozinha aqui E também gosto de preto Mas imagina, eu não saber me maquiar E pôr lá alguma maquiagem preta Bom, vamos lá Eu vou tentar O excesso dourado Aqui no arrecantinho E vou esfumando pra fazer Pra pôr o preto Vou pegar esse tom mais escuro Aí essa, a doida já Ah não, primeiro tem que passar a base, né? Que boca Que eu já comecei errando Então é, primeiro vou passar a base Não tem esse negócio de preparação De um prime Prime, eu já passo direto a base pronto Amiga é assim mesmo Vou botar essa tira aqui Porque tem muito Pra os cabelos não irem pra frente Nada a ver isso aqui Ui, tô ficando Não tô estando nada Que é isso Eu tô parecendo aquela mulher Da lata de leite Moça Primeiro é que eu vou passar a base, né? Porque aí é começando errado Passar a base Vou tentar Me dar o espelho Vou tentar pôr o espelho aqui Pra... Não, não vai dar certo É isso Acho que eu vou melhorar pro espelho mesmo Por enquanto Tá adiantando nada Tá caindo do mesmo jeito Que desastre É isso aí, gente Já deixa o like Não se esqueça do like De vocês Porque eu estou gastando a minha base Que custa o zóio da cara Então Eu mereço o like Gente, assim Maquiagem é uma coisa que... Eita Borrei nisso pra ver Maquiagem é uma coisa que a gente gasta Que é muito carinha, né? Aí por isso que Eu evito comprar Você arruma o lixo daí? Hã? Você arruma o lixo daí? Você é mãe disso? Tipo É uma coisa muito cara E que vence, né? Tem data de variedade Se fosse uma coisa que fosse durar Pra vida toda Obviamente eu compraria Pras oportunidades que tivesse de sair Mas é uma coisa que vence E eu saio muito Mas muito pouco mesmo Tipo zero quase No máximo eu vou pra feira E eu não vou fazer uma maquiagem Pra ir pra feira, né? Aí O certo É eu nem gastar dinheiro, né? Se for presente Bem-vindo Mas se for do meu dinheiro Preciso de tanta coisa Pra comprar uma Quer dizer que eu não vou usar tanto E outra Eu também sou uma pessoa assim Muito básica do básico Sabe? Tipo eu gosto mais de coisas mais naturais Eu gosto de andar mais Como eu falei Com a base Bem Bem basiquinha mesmo E E tem outra coisa de maquiagem Que eu não sei usar Que eu quero fazer um vídeo Depois Tendo aquelas coisas de maquiagem Que o pessoal usa muito E eu me maquiando Usando aquilo Pra adivinhar Onde é que eu vou atacar As coisas, né? Tipo na vida Eu sou um homem Que não sabe A maquiagem das mulheres, né? Porque tem muito homem Que Não entende Pra que serve as coisas Mas eu acho Que eles sabem Mais que eu ainda Pois é, gente Tô ficando pálida Eita Eita Eu já não tava no fogo Meio de esquecer Eu tô sozinha aqui Mentira Eu tô com minha subinha Vitória Minha mãe saiu Meu pai saiu E meus irmãos Que sempre tão aqui Também saíram E eu tô sozinha Com a Vitória Minha subinha Dá um ui aqui Vitória Rapidinho Oi E assim É Eu tô saindo No feijão Já já é hora de comer De almoçar E eu tô com medo De esquecer O feijão no fogo Vai aqui gravando vídeo Eu tava arrumando as coisas Tive tempo agora Pra ver esse vídeo Pra vocês Só aproveitando Que a casa tava silêncio Porque minha gente Dia normal aqui Jesus Matou pálida Ui Vitória Meu pai dele Pronto Terminei a parte da base Acho que o próximo agora é o pó Eu acho Pelo menos no meu É Como é que se diz Pra mim é o pó Ó Tô tudo amarela aqui Amarela Tô também amarela Mas Vou passar o pó agora E aí O que que eu vou passar Mal pó Pelo menos no pó Não A minha esponja Olha Que dure que tá Já se arrancou Vixe Tá aparecendo Tô passando cal Na minha cara Ó Espirrar Gente do céu Isso aqui tá saindo Uma poeira Que literalmente Tá parecendo Que eu tô mexendo Com construção Vou espirrar Vou espirrar Ouvir a minha cara Como tá branca Gente do céu Como eu tô pálida Você tá branca Não Vitória Que é isso Mulher Tá parecendo Tô passando Mais ainda Na minha cara Tá Você tá Blanca Tá Tá Você tá Blanca Tá Ouvir Se bem que eu não tenho blush Então Vou sair assustando Agora menina Não olha pro meu pescoço não Que eu tô tentando Maquiar a minha cara Então meu pescoço Vai permanecer assim Tia Eu tô passando maquiando Também Lá no chapa hoje O que? Eu tô passando maquiando Também lá no chapa hoje Não foi? Eu não tava se maquiando com isso não Aham Porque eu ia piso O pior É como eu falei Eu não tenho blush Acho que não tem não Então eu vou ficar Pálida assim mesmo Pronto agora eu vou pra parte Da maquiagem Sombra 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 E como eu falei Ô Vitória Tá muito padre Mulher Que é isso Agora eu vou passar com o dedo Mesmo que eu não tenho pincel Você tem uma pincel de desenho Então eu vou passar essa aqui Eu vou precisar do espelho Porque eu não vou conseguir Olhar com o celular Porque essa luz Tá me candiando Olha o meu like Como é que tá assim Gente eu só sei esfumar Desenho Inclusive vou lá no meu Instagram Desenho tá Arroba Van Corta Coisinha assim A minha unha tá muito grande Tá atrapalhando Gelo Tá bonita Tome ou não Mas E aí tudo bem com vocês Agora eu vou pegar o preto Ó Peguei o preto Vou passar aqui dos lados Aí o feijão tá fervendo Meu Deus Eu sei lá de ligar Se não tem o feijão Ó É até aqui que passa Será? Eu não sei não Pra comerse de tudo Só que me maquiou Foi minha irmã No aniversário de 18 anos Eu já tenho 18 anos Pra quem não sabe Eu sei que eu pareci ter 15 anos Mas enfim Ela me maquiou Mas eu não prestei atenção O que ela colocava Vai maquiar aí Tia Tia Olha Tia Tia Vitor Maquiai Maquiai Tá ficando legal E aí Tá Eu não sei se ela tá aqui em cima Passa Que mico Calma, a gente vai ficar bonito Eu acho Quase nada de cílios, então vai ser quase que Impossível de ver Os cabelos na minha cara Eita Passei aqui E agora Tá ficando legal, Vitoria? Tá É o começo de tudo, eu não sei me maquiar Não sei fazer maquiagem, nunca tentei Não tenho material adequado Faz parte a gente errar, né? Se ficar bonito, faz parte Eu tô em cima, tia Tu tá rindo de mim? Tia, eu tô em cima Hum, já deu uma mudada Gastando minha máscara todinha de cílios Acabou, minha máscara de cílios Tá brilhando Tá brilhando muito Passei aqui O rímel Só que ele acabou No meio do vídeo Secou Então O próximo passo Eu vou ver se tem blush aqui Tem não Passar um batom 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 Pior de tudo É que eu não tenho blush Eu vou permanecer pálida Agora eu vou tirar isso aqui Ó Arrumar os cabelos Aqui Hum Então, gente Consegui eu não me maquiar E saia com vocês Que pra mim Eu gostei Pra vocês Aí vocês que me julguem Porque eu não entendo nada de maquiagem Eu sei que tem que passar aqui no pescoço Porque meu pescoço tá amarelo Minha cara tá aparecendo Que eu passei calma E o problema é que eu não tinha blush Pra baixar aqui Então vai permanecer Pálida Parecendo uma difunta Tô até com vergonha de ver esse vídeo Mas Mas enfim Esse foi o resultado O que vocês acharam Vou mostrar melhor ali A declaração final desse vídeo Dessa maquiagem Primeiramente Precisava de blush Porque eu tô com a cara muito pálida Mas enfim Diminuindo a claridade daqui Vocês percebem que não tô tanto Tanto, tanto, tanto assim O batom Eu acho que tá até borrado Porque Passei aqui nas pressas De qualquer jeito Minha maquiagem Eu tentei fazer aquela Transição assim Que eu não consegui Do preto Do dourado pro preto Rímel E apenas isso Então essa foi minha maquiagem Porque é o que eu tenho aqui De maquiagem Pretendo depois Fazer outros vídeos assim Se vocês gostarem Deixa aí nos comentários O que vocês querem encontrar Aqui pra vocês Se não gostou desse vídeo Deixa o like Se não gostou Também deixa por favor Que isso vai ajudar Bastante E aceita também As críticas aí embaixo Tá? Podem me falar O que foi que eu errei Porque eu reconheço Ficou bem clarinha Porque a sombra que eu tenho Ela é bem clarinha mesmo E eu também só tinha isso De coisas de maquiagem Então não tinha nem como Que ficar uma maquiagem Chamativa, né?